E durante a visita, a Alckmin também falou a respeito das vendas de áreas verdes do Estado. Situação que nós mostramos essa semana aqui no SBT Interior. O governo não precisa ser dono da área. Nós vamos plantar 8 milhões de mudas de árvores em nenhuma área do governo. É tudo do setor privado. Porque pelo Código Florestal, você tem que manter uma faixa dos rios, das represas, proteger as nascentes. Não precisa ser área do governo.